Quando eu ficava muito estressada em gravação, antigamente, agora eu pouco me estressa, sabia? No meu trabalho de atriz, mas antigamente eu me estressava, mais nova e tal, me estressava, me estressava, ficava me achando injustiçada, ai, às vezes o problema não era nem comigo, eu comprava briga, ai, a única coisa que me fazia relaxar era sentar na maquiagem, pegar um negócio desse e ficar horas assim, ó, taca, 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 no olho, assim, horas, horas, horas fazendo isso aqui, isso aqui, ó, era meditação pra mim, eu chegava uma hora, eu acalmava, ó, acalmava, já acalmava, e aí ficava calma, e aí acabava o assunto, ai, isso aqui continua sendo bom demais, mas é isso, gente, só pra vocês acompanharem eu fazendo minhas espinhas, meu ovário policístico, entendeu? Tem alguém aí assistindo esse vídeo que é ginecologista e pode me dar uma solução? Mentira, minha ginecologista é maravilhosa, e eu vou dar uma solução, porque eu quero ter mais um filho, eu não sei quando vai acontecer isso, né? Nem quanto tempo eu vou engravidar, nem como é que eu vou encaixar essa gravidez no meio de tanto projeto que eu tenho dentro da minha cabeça e que eu vou fazer, mas a gente a gente dá um jeito, meu amor, meu amor, a gente dá um jeito, sabe por quê? Porque a galera toda dá e faz filho e consegue, que eu tive uma primeira gravidez muito fofa e muito calma. Fiquei em casa um ano, fiquei grávida em casa, aí fiquei um ano, até o Beto completar um ano pra voltar pra fazer novela e agora não vai rolar. Agora essa criança vai parar na minha barriga e ela vai trabalhar junto comigo e ela vai ser praticamente, vai ter uma carteira assinada com um mês. Ela vai ter que trabalhar com a mãe dela, entendeu? Tem que carregar minha mochilinha enquanto ela precisar de mim. Já tô falando minha mochilinha porque eu já tô materializando aqui profetizando uma menina, mas eu quero deixar bem claro que se vier menina eu vou ficar super feliz, mesmo de verdade. Eu vou ficar zero decepcionada, na verdade eu quero mais um filho, mais uma criança, mais um neném na minha vida que vai crescer e vai virar uma pessoa incrível. Modesta eu como mãe, né gente? Olha, eu amo esse Lips Maximizer Colágeno Ativo da Christian Dior. Tem várias cores, mas eu compro esse assim, rosinha, cor da boca. Que é só... Ah, ele tem geladinho, gente, a boca faz paf. Diz aqui na embalagem que se você passar todo dia ele estimula o colágeno do lábio e faz o tal do efeito bucão. Eu como não tenho coragem de mexer na minha boca, nem de preencher nem nada, eu não quero que ela vire o maracujá de gaveta, todo enrugado, quero continuar fazendo bico. A gente vai acreditando nesse colágeno aqui da Dior, que tá dizendo que vai ajudar a gente, então a gente acredita, né? Se eu tô com espinha, meu amor, eu tô com 15 anos, eu nem sei. Então, só no poder da mente. Então é isso. Passar um hidratantezinho nessa mão. Aí a mão de vocês fica ressecada assim, gente? Ai, meu amor, tá sempre ressecada com uma agonia. Ai. Não pode passar isso perto, não pode passar aqui, passar aqui, passar aqui, gente. Cheirinho bom. Passar perfume também, sabe? Com a cheirazinha, trocar de roupa. Já tomei banho hoje. Olha o malagre, o pessoal que tomou banho. E esperar o marido que hoje tem compromisso na Zona Sul. Coragem, irmã, vamos atravessar o Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso. Então é isso, o cabelo tá bonito. Olha a minha Amanda aqui com vocês. Eu parei de pintar o cabelo, gente. Olha a minha raiz. Olha. Vocês têm que olhar, sabe por quê? Tinha nascido um cabelo branco aqui, assim, um só. Aí falaram pra não arrancar, que se eu arrancasse... Ai, nasce mais. Mentira. Não nasce nada. Eu arranquei, porque aquilo foi me irritando. Eu falei, só tem um. Então eu vou fazer o seguinte, vou parar de pintar o cabelo, porque sei lá quanto tempo o cabelo fica todo branco. E vou aproveitar a cor do meu cabelo, igual eu aproveitava antes de pintar com 21, 22, 23 anos. Porque olha, depois que começar a pintar essa raiz, meu amor, nunca mais vou ver essa cor. Nunca ninguém mais vê só cor natural, né? Então eu tô super Julia Miranda de Malhação. Que é quando eu não pinto o cabelo, meu cabelo é oleoso. Então eu fico com aquele cabelo que boi lambeu, entendeu? Camura fica passada. Ele disse que eu tenho que pintar o cabelo seco, porque aí que o cabelo fica bom. Que fica com textura, que fica com volume. Mas eu estou contrariando o Celso Camura. E eu estou aproveitando meus cabelinhos antes que eles fiquem brancos. Você acha que ele vai ficar branco tão cedo? Porque disse que demora pro cabelo ficar todo branco? Isso demora, sei lá, três, quatro anos? Só teve um fio até agora, depois não apareceu mais nenhum. Vamos nem falar mais sobre esse assunto, porque não vai aparecer. Vou testar esse poder da mente até, até. Daqui a pouco eu tô com 50 anos com esse cabelo aqui, assim. Você vai falar, cadê o cabelo branco da Juliana Severa? Não tem, meu amor, não tem, que eu trabalho com a mente. Entendeu? Eu sou quase a fonte da juventude da novela do Agnaldo Silva. Tudo sacanagem, gente. Tá tudo certo, mas rezem, tá, por mim, que eu não quero ter cabelo branco, não. Tão cedo. Tô afim de perder meu cabelo de raiz, não, que eu gosto desse meu louro cinza. Falamos sobre nada, né? Batemos um papo, eu fiz essa maquiagem nada também. Mas é sempre bom estar com vocês, é sempre bom conversar com vocês e é sempre bom ter a companhia de vocês. Então é isso. Vocês gostaram, gente? Olha aqui. Ai, tô borrada? Não, é uma ruga mesmo. Tô borrada não. É sem Photoshop, tá? Que vídeo não tem Photoshop? Eu tô aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá tudo certo, mano. Então é isso. É nóis no banheiro, tá? É nóis no banheiro aqui, ó. Sentadinha, é nóis no banheiro. Tchau, tchau, tchau.